Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês, tá? Muita gente tá se aproveitando do que aconteceu lá em Suzano, que morreu uns alunos lá E tem muita gente se aproveitando disso por viz, mano, eu não tô me aproveitando Eu só tô explicando, mano, que o que tá acontecendo aqui, mano, é seríssimo, tá? O que os caras tão fazendo é super errado, beleza? E eu vou discordar deles, eles têm 100 inscritos, 400 mil, mano Mas é muito, mano, é ridículo o que eles tão fazendo somente por fama, tá rapaziada? Ó, pra quem sabe, ó, nesse evento que teve morreu um youtuber de Free Fire E vocês estavam se perguntando quem foi, galera Quem morreu foi o tal de, não sei o que, tutoriais Não sei se é, não sei o que, se é caros, tutoriais, não sei Um homem assim E teve uns youtubers que estavam falando que o Bruninho Jr que tinha morrido Galera, não tem nada a ver, não tinha nenhum Bruno na lista E primeiro, como é que o cara morreu e gravou vídeo sobre isso, mano? Galera, ó, esse Bruno aí, ele tem dois canais BruninhoJ.r E o canal do J.r, mano Esse cara, vou mostrar aqui pra vocês aqui, pra vocês entenderem Bom, galera, esse aqui é o canal mentiroso Porque como é que era um youtuber de Free Fire E só tem um vídeo no canal dele Como é, mano? Ó, galera, o investimento é esse vídeo Analisem, vou até baixar o volume, deixar no mínimo, ó Vou pausar aqui pra vocês aqui, pra nós olhar os comentários desse vídeo, galera Mano, esses caras, ele e o outro youtuber que eu não quero acertar o meu pai Descansa em paz, sinto muito Galera, esse cara não morreu, galera, ó Primeiramente, uma prova que ele não morreu Calma aí Ó Pra vocês verem, ó O nick dele é Bruno Não é? Bruninho Termina com X, né? Aí você pesquisa aqui no YouTube BruninhoJ.r Tá aqui, ó BruninhoJ.r tá aqui, mano, ó Uma hora, uma hora atrás, ó O cara já fez uma homenagem Como é que o cara morreu se ele fez a homenagem, mano? Me diz aí, mano Esses caras querendo ganhar na polêmica O mesmo cara, ó O mesmo cara Galera, preste muita atenção no vídeo Isso na outra cara é ameaçado por diversas pessoas Que eu não entendi o que ele querendo fazer vídeo E falar, ó, tá vendo? Agora ele entendeu o que ele tá sendo Ó Vou deixar de ser otário, mano Esse cara é um babaca, tá bom? Esse cara aqui é um burro Querendo... Mano Vem de gente morrendo, né? E as pessoas querem não ganhar views Por isso Tá vendo? Ó, pronto Ele postou esse vídeo aqui, ó Tá vendo? Como vocês podem ver o link dele, ó Vamos voltar aqui Se dá pra ver o link dele Vamos lá Vamos ver se dá pra ver o link dele Deixa eu passar aí Vamos que vamos Passa aí, ó Tá vendo? Olha o nick, galera O mesmo nick do vídeo passado Entende? E a descrição A descrição é, ó A descrição é a chave Tá vendo? Morre youtuber em tragédia em Suzano, São Paulo Tá vendo? Ó Ó, olha isso Aí ele coloca o link do canal dele Só que nesse vídeo aqui, ó Cadê? É porque ele atualizou Nesse momento Aqui, ó Estava vindo Vindo redirecionado para esse canal Canal do JR E esse outro youtuber aqui, ó Super Cadê? Super Também outro que tá se aproveitando Pra ganhar em cima disso, ó Se ele quiser me hatear Pode hatear, tá, mano? Ó, fica olhando aqui Fica ouvindo Ó Ó Ó, pronto Ó, já Ó, como é que o cara é safado Colocou o canal do patrocínio dele Do cara que patrocina o canal dele Sem o cara ter nada a ver Tipo, promovendo o cara Sobre a polêmica, mano Mano, ridículo Eu acho que, na minha opinião Merecia ter um processo Pra esses caras, tá? Aí, ó Aí, ó Aí, ó No primeiro link na descrição dele Pra onde vai? Pro vídeo do cara Pro vídeo do cara Que pensavam que ele tinha morrido Galera, mano Esse Super E esse Bruninho aí, mano Eu era muito fã do Bruninho Mas o Bruninho Eu sinto muito Ele tá querendo se aproveitar Da polêmica Pra ganhar views, tá? Espero que vocês entendam Se você não entendeu, mano Galera, mano Fiquei chocado com isso Os caras tão usando isso Pra ganhar views, ó O cara mesmo que tá Que foi morto lá Pode olhar na lista lá Cadê o cara? Aqui, ó Não, não Tá aqui no comentário fixado Desculpa Ó Aqui, ó O canal do cara que morreu Foi esse, ó É Carlos Tutoriais Esse foi o cara Esse foi o cara Verdadeiro, tá? Tá vendo, ó A audiência do nosso canal Esse foi o cara Que morreu E Quero dar forças Pra família dele E de todos que morreram, tá? Eu quero que vocês Vá lá no canal do JR E comente que ele é uma farsa Tá querendo ganhar Em cima disso, tá bom? Agora Depois que foi atacado Muita gente Ele resolveu fazer um videozinho Se explicando Mas ele tá errado Merece ser processado Tá, rapaziada? E, mano Esse aqui foi o vídeo, tá? Fiquem espertos Não caio nessas besteiras E Tipo, mano É ridículo isso Os caras morreram lá Foram assassinados Muita gente morreu E os caras Otário desses Querendo ganhar Em cima disso, mano Ridículo isso, tá bom? Eu quero que vocês Vá lá No No canal do Bruninho E comentem Que não foi ele que morreu Porque, mano Tá iludindo Galera Nossa, desculpa Canal do JR Galera Esse cara tava com 90 Mano, ele ganhou mais Olha a pancada de views Que ele ganhou De like Por causa disso, ó Ó Ó Ó A voz Já ouviram a voz, né? A voz dele Aí vamos aqui no Bruninho Ó Rapaziada A mesma voz, mano É a mesma pessoa, mano Os caras Tão querendo promover Um ao outro, mano Galera Ridículo isso Ridículo, beleza? Ó, mano E... Sei lá, cara Nunca faça isso, mano Isso é ridículo Querendo ganhar em cima Da polêmica, velho Mano Galera Esse que foi o vídeo, tá? Não acredite nesses otários Que tão dizendo que Morreram só pra ganhar views, mano Até o Crusher Fox Acreditou que Era aquele cara Que tinha morrido, tá, galera? Ele não morreu E me fala aí Se ele morreu O cara morreu E gravou o vídeo Com uma hora atrás Parabéns, mano Ó, galera E esse que foi o vídeo Tá, mano? Seis minutos Já eu não queria Me meter nessa treta, mano Mas o que o cara fez Foi errado, sim Ele tem que pagar Por quê? Ele fez porque Isso não se faz, tá, galera? Isso não se faz E esse que foi o vídeo Vá lá no canal dele Vai tá na descrição Avise lá pra galera Que eles tão iludindo a galera Pensando que Morreu Mas ele não morreu, galera Graças a Deus, não, né? Nunca desejo mal ao próximo Eu não desejo Por isso, vá lá, mano Que eles tão iludindo as pessoas Ele e esse Super Bu Não acredite nessas fases deles E a nós falou e fui